Olá, seja bem-vindo ao curso de Moodle. Neste vídeo eu apresento a criação de uma sala do Moodle no espaço do professor. Para a criação dessa sala devemos ir ao Moodle UFSC, também conhecido como Moodle Presencial, pois ele serve de suporte às suas disciplinas dos cursos presenciais, seja de graduação ou de pós-graduação. Então, abrimos o navegador e digitamos aqui o Moodle.ufsc.br. Já estava nele aqui, então vai cair nessa página inicial. Clico em acessar, colocamos o nosso login e senha e estaremos no painel do Moodle. Bom, aqui no painel do Moodle, apresenta as nossas disciplinas dos nossos semestres, que somos responsáveis. Do lado direito, nesse bloco chamado CAGR, CAPG, CAPL, encontramos o link Espaços do Professor. É neste espaço que criaremos uma sala que não está atrelada a uma das suas disciplinas do presencial. Clicando em Espaços do Professor, você cairá nessa nova tela aqui. Nessa tela você tem a opção de criar novos espaços do professor, novas salas. Lembrando que há um limite, só podemos criar até três salas diferentes. Após a criação, você pode tanto remover quanto renomear a sala. Para criar uma sala, basta você vir nesse espaço onde diz novos espaços do professor e atribuir um nome a ela. Então, vou colocar Moodle Avançado e vou criar, então, clicando no botão Criar. Ao clicar no botão Criar, ele demora um pouquinho, porque ele está criando a sua sala. E pronto! Esse aqui é a criação do meu novo espaço. Veja que ele ficou aqui no meio, na ordem. Ao clicarmos nesse novo espaço criado, o que nos é apresentado é exatamente isso aqui. Certo? Bom, é neste novo espaço que você vai poder fazer todos os testes, porque nós não temos nenhum outro participante, só você. Certo? E é neste espaço que nós realizaremos a maioria das atividades desse nosso curso. Nos vemos no próximo... E aí 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 A CIDADE NO BRASIL